Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é ensinar o básico do básico de como usar armas explosivas do F-16 que não são guiadas. Vou falar de como usar bombas burras, foguetes e o canhão para ataque ao solo. Ok, então vamos lá. Vamos começar com bomba burra. Eu sei que os alvos estão no Waypoint 2, estamos aqui na nossa frente no HUD, Waypoint 1. Para a gente mudar para o Waypoint 2, a gente vem aqui no UFC e clica com esse botão para cima. Waypoint 2. Está aqui ó, ficou esse ponto sólido. E ele indica aqui no HUD que ele está à nossa esquerda. Lá está o Waypoint 2. E o alvo também está identificado com uma fumaça vermelha. Para usar bomba burra, é sempre bom você saber a localização e já ter contato visual com o alvo. Agora, já que tem essa distância para cobrir daqui até o alvo, vamos preparar o nosso armamento. Então, vamos ligar o Master Arms. Vamos clicar no botão AG, Air to Ground. e nós já vamos aqui no SMS, Store Management System, ou como colocar sistema de manejamento de bombas. Nós vamos usar duas bombas, MK82. Então, vamos selecionar AM82. Também temos foguetes, está nesse botijão grande aqui debaixo da asa. Para você selecionar entre eles, clica nesse botão. Foguetes, bomba. Bomba, a gente vai usar o CCIP. Já está selecionado o CCIP. Uma bomba por vez. E vamos aqui nesse botão, selecionar Nose. Para quando o nariz da bomba bater no chão, ela explodir. Nós vamos usar o sistema de release, de liberação de bombas, CCIP. Que é a abreviação em inglês para Constantly Computed Impact Point. Que é esse círculo aqui embaixo. Só que ele não é o verdadeiro. Ele está mais para baixo do avião. A gente só vai ver o verdadeiro quando essa linha horizontal chegar aqui embaixo. E ela desaparecer. Então, a linha com o alvo. Vamos esperar ficar um pouco mais em cima do alvo. Em pico o avião para baixo. Você vai ver que a linha horizontal começa a descer. Quando a linha horizontal descer, que nós vamos ver o retículo de impacto de bomba verdadeiro aparecer. Esse é o retículo de verdadeiro impacto de bomba. Quando ele passar por cima do alvo, Weapons Release. Pronto. Puxa o bico do avião para cima. E vamos ver se ele vai acertar o alvo. Uh, passou perto. E é isso. Bem simples. Para bomba burra no F-16. Vamos ver agora. Foguete. Vamos lá. Foguete no F-16. Sabemos que o alvo está no Waypoint 2. Então vamos mudar para o Waypoint 2. Clicando nesse botão. Vou para o Waypoint 2. Vamos virar. E localizar no HUD. Waypoint 2. Lá está ele. Aquele diamante no HUD. E também marcado com fumaça vermelha. Enquanto ainda não chegamos no alvo, vamos preparar os foguetes. Os foguetes no F-16 ficam guardados dentro de uma cápsula. E quando começa a disparar, essa cápsula se abre. Então a gente liga o Master Arms. Para cima. Seleciona a opção Air to Ground. Estamos selecionados aqui duas bombas MK-88. Clicamos aqui. Mudamos para os foguetes. Em V aqui está escrito Single. A gente vai colocar Pair. Para disparar os dois ao mesmo tempo. Já está no modo CCP. Nem tem como mudar. E é isso. O foguete está pronto para ser usado. Por enquanto não aparece nada no HUD. É porque ainda está muito longe. Para o computador de bordo calcular. o ponto de impacto. E aparecer o retículo. De ponto de impacto. Só quando a gente embica bem o bico do avião para baixo. Que ele vai aparecer. Que é esse círculo ali. Então vamos chegar mais perto do alvo. Faça um voo que já esteja alinhado com o alvo. E quando você tiver mais ou menos já por cima dele você pode começar a colocar o bico para baixo. Repare que o ponto de impacto começa a andar para cima. Subir no HUD. Espere ele entrar por cima do alvo. E comece a apertar o Weapons Release para liberar vários foguetes. Vá fazendo ajustes no Manche para que esse retículo se mantenha sobre o alvo enquanto você libera os foguetes. Altitude. Altitude. Agora vamos ver como que é a utilização de canhão. Como é que usa então canhão para fazer ataque ao solo no F-16? Sabemos que o alvo se encontra no Waypoint 2. Vamos mudar para o Waypoint 2 clicando nessa seta para cima. Vai para o Waypoint 2. Vamos achar ele aqui no HUD. É aquele diamante ali. Fazemos um voo alinhado até o alvo identificado com uma fumaça vermelha. Enquanto ainda nós chegamos no alvo vamos configurando o canhão. Ativa o Master Arms. No UFC opção Air to Ground Ag Aqui no SMS vamos clicar na opção Ag que vai mudar para Gun. E é isso aí. Está pronto para utilizar. O alvo vai ser só colocar o alvo aqui dentro do centro desse círculo. Esperar aparecer a sinalização que ele está dentro do alvo. No momento a gente está ainda muito longe do solo e também do alvo para ele mostrar corretamente. Isso aqui ainda não é verdadeiro. Quando a gente estiver mais próximo do que a gente quer acertar com o canhão você vai ver como ele fica diferente. Vamos se alinhar com o alvo. Esperar para quando a gente estiver mais em cima dele para começar o mergulho. Já estamos quase bem em cima do alvo. Vamos começar a embicar para acertar ele. Repare que o retículo de impacto começa a se desenrolar e quando esse círculo deixar de ficar sólido que está girando no sentido anti-horário é que nós estamos prontos para engajar o alvo. Deixar está sólido o círculo interno pode abrir fogo. Gun trigger e alvo atingido. E com isso concluímos esse vídeo que tinha como proposta ensinar o básico de como se utilizar armamentos de ataque ao solo não guiado do F-16. Existem muitas outras configurações possíveis dos armamentos mas isso faria o vídeo ficar muito longo e complexo. Não é essa proposta o que foi mostrado aqui é mais do que o suficiente para você utilizar várias opções de bombas burras e foguetes além do próprio canhão desse jato tem outros vídeos no meu canal que ensinam como ligar decolar e navegar com o F-16 agora com mais esse vídeo você poderá participar de missões simples como esse caça espero que tenham gostado e vamos voar tchau